O que é essa? Atenção! Vem que eu tava cá! É, reviso meus planos, outro alguém, avaliação, destino meu peito... Eu não gosto, lé! Você precisa! Você não gosta? Não! Nós não vamos fazer a vibe alta, porque senão nós acordamos, Miguel! A agulha é o seguinte, irmão... A gente tá vivendo a vida que a gente pediu pra Deus, mano! Um, dois, três, uma leva! É o Miguelzinho! Que bom, Miguel! Consciência positiva para o mundo novo! Se o destino não quis assim, seja sempre você pra mim! Eleve a luz que te traz paz! Nasceu! Na tua vida o amanhã que vai ser bem melhor do que ontem! Melodias, palavras que te levam além do horizonte! Que é pra você crescer! Que é pra ver melhor! ��ura! Quando vai ser, quem? Sou Like! Não! Estou 경우 mais yea! Brasília! Surto, por favor! Que que comércitos Queen. Sou moleque maloqueiro que só quer pirar Sou moleque maloqueiro que só quer cantar É na doendo por causa do futebol Olho vermelho por causa do sol Sou moleque maloqueiro que só quer pirar É fim de estar de todo aquele jeito Sem pressa brincando direito Tô devagar, eu tô sem maldade Virando descalço à vontade Na calçada de casa vendo a bola rolar Alô Belém, muito obrigado pelo carinho Foi maravilhoso, agora estamos aqui Nesse voo, nesse avião maravilhoso, cheio de estrutura E vamos pra onde? Macapá! Tchau! Sou moleque maloqueiro que só quer pirar Sou moleque maloqueiro que só quer pirar Da bruma leve e das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas que só quer pirar E o sol coarando nossas roupas no meu quintal E o sol coarando nossas roupas no meu quintal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A Bapá, o lugar mais frio do Brasil Adorei, ó Vou colocar uma blusa daqui a pouco Vamos lá Vem sem praça que eu te espero Pra te chamar de amor